Fala, galera do YouTube, firmeza, aqui quem fala é o Luan Gamer, e bom pessoal, vamos continuar aqui com a nona parte do turno de Spartan Total Royer, caralho, Royer, no modo veterinário aí pra vocês, galera, brincadeira, modo veterano aí, então sem mais delongas, vamos direto ao ponto, vamos lá, carregar partida, vídeo passado a gente enfrentou aí o Nemesis, ganhamos a lança de Aquiles, beleza? E eu vou mostrar aqui pra este capítulo agora os fantasmas de Troia, então vamos nessa aqui, tá carregando aí, vamos lá então, vamos ouvir o diálogo. Opa, então vamos nessa, aqui a gente vai pro capítulo 2, capítulo 4, então vamos lá pros fantasmas de Troia, aqui ó, novo upgrade, né, a gente vai ter que encher tudo isso aqui agora, tudo de novo, né, pra poder tá, né, continuando aí com a nossa jornada, né, então vamos nessa. Admirable Spartan, te has superado a ti mesmo para conseguir o tesoro, para conseguir la espada es una cosa, y conservarla otra, distinta, sobre todo cuando tus estúpidos amigos necesitan tu ayuda. Eita porra, zapadores. Olá, es un placer ver caras amigas. Opa, vamos pegar o diálogo deles. Tentávamos abrir unos pasos a través del derrumbamiento. No podemos continuar, es demasiado peligroso. Esplatano, despeja la sala para que coloquemos los otros ojos. Beleza então, pessoal. Então, né, vídeo passado a gente matou lá o Nemesis, ganhamos aqui a lança poderosa dele, né, a lança de Aquiles, né, e, cara, essa lança é a melhor arma do jogo, na minha opinião, é a melhor que tem, véi. Então agora já temos todas as armas, né, as quatro. É, o escudo e a espada de, né, o escudo de metal, né, o da medusa lá. Temos magia em todas as armas, né. A lança de Aquiles, o martelo do Beowulf e as espadas de Atena, né. Então já temos todas as armas aí do jogo, beleza, pessoal. Então, pessoal, agora o nosso objetivo é seguir os nossos amigos zapadores, né, os carinhas de bomba. Porque eles falam que tem uns explosivos para colocar em uma porta lá para a gente poder estar passando, beleza. Então, vamos que vamos. Antes disso, só quebrar essas caixas que não tem muita necessidade, mas vamos nessa. Eu só não entendi porque aqui vem quatro carinhas com vocês, sendo que é só um no máximo que a gente vai precisar. Então, vamos nessa. Devagarinho aqui, né, para acompanhar os caras. Hum, essa parte aqui é foda, mano. Então, a gente vai ter que descer aqui e vai ter várias daquelas tumbas ali. E notem que tem várias bombas, né, ao redor delas. A gente vai ter que estourar todas essas tumbas porque vai nascer infinitamente aqueles esqueletinhos chatos. Então, já vai correndo e já ativa a primeira. Só que vai vir os soldados para ajudar a gente. Então, vamos nessa. Já começa aqui, botando fogo aqui, ó. Vamos nessa. Vai vir infinito, hein. Esqueleto infinito, velho. Aí vai colocando aqui, ó, as bombas. Para vocês poderem estar destruindo todas essas tumbas aí, ó. Ó, o bicho morreu ali, ó. Vamos usar aqui a magia... Tipo, ó, a lança de Aquiles, sabe? Vocês estão ligados na magia, né? Tem a magia única, né, para o inimigo só. E coletivo. Só que, na verdade, o coletivo dessa é para você mesmo. Você que vai ficar com o poder do coletivo. Você liga. Então, eu vou fazer... Depois eu faço o único, tá? Vamos fazer primeiro o coletivo, que é o R2 e bolinha. Que vocês vão ver que o poder... A magia vai ficar para a gente. Só que eu recomendo que vocês nem matem os inimigos. Porque quando a gente faz a magia da lança de Aquiles, a gente fica meio que invulnerável, né? A gente fica imortal, por exemplo, né? Então, vamos nessa. A gente fica de fogo, galera. Então, esse é o poder coletivo, tá ligado? Bem interessante. Então, o foco é vocês acenderem tudo aqui. Porque desse jeito assim, quando os inimigos te atacam... Além de você não perder dano, né? Você não levar dano, você... Eles pegam fogo quando eles te atacam, né? Isso é um ponto muito bom, mano. Só explodindo tudo aí. É, só faltou uma tumba só, então... Foi bem útil, beleza? Tenta recuperar a magia, meu Deus. Só tem muita magia para recuperar. Tudo bem. Deixa eu explodir aí. Aí explodiu lá. Então, agora é só a gente matar os esqueletos testantes aqui. É, rei, cuzão. Olha isso aqui também. Já era, conseguimos. Revei uns zapadores aí. Então, prepara aí, cuzão. Beleza, então. Vamos nessa. Só vou dar uma checada aqui para ver se tem algum santuário de vida ou poder. A gente vai poder estar utilizando aqui. Para essas caixinhas. Opa, flecha. Que nem foi necessário. Por sinal, né? Aqui você troca a mira, né? Com um analógico direito, né? A gente já deve estar ligado nisso. Ali tem mais caixas. Só que acho que não é necessário, não. Perca de tempo. Então, vamos nessa, galera. Subam aqui, né? E acendam aqui essa bomba, né? E se afastem dessa porta com o cavalo de Troia. Vamos nessa, então. Obrigado, cara. Mas isso podia muito bem vir comigo, né? Mas tudo bem. Então, nosso cara, ele nos deixou aqui. E nos deixou de boa sorte, pelo menos, né? Então, vamos lá. Que essa parte aqui vai ser muito louca. Bom, aqui vocês abram aqui esse baú. Tendo já o primeiro item importante. Jorge Aquimedes. Ah, lembrando. Quando você abre um baú, mano, pega o bagulho rápido. Porque com o tempo ele some, tá? Acho que é alguns segundos para o item sumir. Então, pega rápido, velho. Bom, aqui é o seguinte. Vai ser que a mesma coisa que a gente fez aqui no vídeo passado. Vai ter vários zumbis com várias tumbas, né? Que é onde eles nascem infinitamente. A gente vai ter que quebrar várias tumbas. E ali vai ter vários barris de gasolina. Para a gente estar infinitando alguns esqueletos. Matando alguns esqueletos de flecha. Então, vamos lá rápido. Depois a gente já pega o martelo do Beowulf, né? Vou deixar aqui já no esquema. Vamos lá. Primeiras tumbas, eu recomendo a vocês. Aqui, ó. Já corre aqui direto para cá. Já vai nascer uma tumba aqui. E já bate aqui com o martelo do Beowulf. Que é a melhor arma para poder quebrar essas tumbas, beleza? Morre aí, seu filho da puta. Nossa, velho! Que susto essas flechas de esqueleto aí. Bom, na verdade, acho que eu prefiro mesmo vocês destruírem os esqueletos primeiro. Vamos nessa, vai. Bom, tem muito baú aqui. E quase todos eles têm flecha de fogo. Só tem um baú que acho que vai ter uma chave, se eu não me engano, né? Que vai ser útil para a gente. Então, peguem uma flecha de fogo, né? E só mirar ali nos bairros de gasolina e ir matando os esqueletos, beleza? Só para a gente não te atrapalhar com essas flechas chatas deles aí. Vai ter o último ali, ó. Cadê? Mira nessa porra, caralho! Porra, mira ali. Aí, consegui. Antes que o fogo acabasse da flecha, né? Então, isso aqui vai ter vários desses aqui, esse bagulho de colocar o foguinho aí. Então, vamos nessa. Primeiro eu vou tentar quebrar as tumbas, né? Sem que os zumbis me ataquem. Ah, os caras se distanciam da tumba. Que ótimo, velho. Isso é muito bom. Vou quebrar essa porra. Aí, quebrei outra. Dei uma boa parte dele e já morre. Aí, os que estavam em volta daqui, que saíram daqui, morrem, né? Muito legal. Aqui, vamos quebrar. Vai, vai, vai. Acende, acende, acende! Vai, vai, vai. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vai, pega fogo aí. Nossa! Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui, filha da puta! Aí, toma aí, desgraça. Vai, acende. Meu Deus, cara! Vamos quebrar e soltar a tumba aqui. Sai daí, cuzão. Bota ele aqui. Aí, conseguimos. Vai ter outro aqui. Ah, dá pra você derrubar esses caras, os zumbis aqui também, ó. Se você derrubar. Eu não sei o que tem aqui embaixo, né? Não dá nem pra saber. Mas você vai morrer se você cair aí. Então, toma muito cuidado. Então, vamos nessa. Bora lá. Minhas frases que eu falo em todos os vídeos, né? Frases não, palavras, né? Beleza, então. Agora, vamos quebrar essa tumba. Caralho, mano. Só pra não levar dano aqui, né? Quebramos tudinho aí. Vou ser toporrito aqui. Não tem nem inimigo aqui perto, mas todos. Vou utilizar assim do mesmo jeito. Tem mais tumba por aqui? Já quebrou todas, já? Ou falta alguma? Bem, eu acho que a gente já quebrou todas. É, já quebramos todas, sim. Vai sobrar alguns zumbis, só que isso é normal, tá? Olha que da hora, véi. Ali os cavalos de Troia, mano. Que tava até no... De fotinho lá, quando tava tendo o início do diálogo do capítulo, né? Né? Aí mostrou essa... Essa imagem, cara. Muito foda. Ah, opa. Pra recuperar poder. A gente tinha enxergado isso aqui. Bom, e como eu disse pra vocês, vai ter muitos baús nessa parte. A gente vai ter que pegar o baú que tem a chave. Então, vamos procurar de um em um pra ver onde tá essa bendita chave. Então, vamos nessa. Que é flecha. Só ir procurando aqui que a gente acha, beleza? Acho que vai tá aqui, eu não sei. Não. Olhando em todos aqui. Aqui. Então, pegamos todos aí. Mas eu vou abrir todos pra vocês verem que realmente só tem flecha de fogo, né? Tem gente que fica agoniado quando você não abre todos os baús, né? Eu uso só assim. Aí é só você, meu. Só eu tô abrindo aqui todos pra realmente garantir que não tem porra nenhuma. Apenas flecha. Então, beleza. Como eu já falei, os zumbis tem muita fraqueza com flecha de fogo, né? Não, flecha de fogo não. Com o fogo em si, né? Você vai achando que eles morrem tudo, né? Simples, né? Eles morrem aí. Enfim. Sempre vai sobrar uns três zumbis aí, que são infinitos. Que não param de nascer nunca. Não, uns três aí. Então, vamos nessa. Pro nosso objetivo aqui. Aqui vai ter um baú escondido, né? Se eu não me engano, não. Objeto extra da arena, né? Deu o coço. Agora aqui a gente vai colocar a chave nessa fechadura, né? Agora vamos abrir essa bagaça. Novo objetivo, reunir com os nossos aliados. Beleza, pessoal. Se vocês viram aqui, o Spartan chegou aqui. Aí, do nada, tudo quebrou, velho. E olha quem tá ali na frente. Ó, ó, ó. Aquele vagabundo do Serrano, né? Ou seja, então... Enfim, vamos aqui abrindo esses baús aqui. Mano, por que colocar flechas de fogo aqui? Na moral, eu nunca entendi por que tem flecha de fogo aqui, mano. Tipo, bem aqui. Pra quê, tá ligado? Quebrou aqui. E... Bom, vamos lá. É... Viu o que acontece. Ah, seu vagabundo. Já vamos começar aqui atirando nos bagulho. Até que eu entendi por que serviu a flecha de fogo, né? Que tava ali no baú. Mas não vai dar pra destruir todos, porque ela já vai acabar. Hum, acabou. Tudo bem. Vamos atacar esses esqueletinhos aqui. O outro aqui, eu já aproveitei que ele tava caindo no chão e já apertei com a dada, né? Tudo bem. O bom também é vocês empurrarem. Como eles são muito leves, né? Tão ligado? Dá pra empurrar de boa. Esse cai rapidinho, velho. Esse é o lado bom deles serem esqueletos, né? São rápidos, mas são leves pra caralho, né? Então... Enfim. Bom, aqui tá o Sejano, né? O Serrano, como vocês querem o chamar. Então, você vai tirar uma flecha nele, filho. Bicho do demônio, meu. Volta um bagulho de fogo contra você. Então, nem tenta atirar nesse cara, beleza? Então, aqui vai ter dois baús. Um com flecha normal e um com flecha de fogo. Só que os dois são totalmente infinitos. Que eles fecham depois, né? Então, são infinitos. Então, aqui. Tirar nesse aqui. Não atira no Serrano. Aqui, ó. Só se ele atirar pra até destruir todos os esqueletos ali. Foi tudo? Né? Porque os outros ali a gente já tinha matado. Então, se ele atira aqui que vai... É uma combinação de explosão, tá ligado? Vamos nessa. Caralho, mano. Bagulho louco, mano. Opa. Pode ser queimar bastante cuidado porque vai ter vários inimigos por aqui. Inclusive zumbis e esqueletos. Aqui vai ter esqueleto e ali zumbi, mano. Caralho. Vem cá, então. Calma, essa lança é muito louca, mano. Pera aí. Caralho, tio. Não, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Quase que a gente cai, velho. Vai, derrubar todo mundo aqui, ó. Com ataque coletivo, né? O ataque de defesa coletivo. Vai, vai. O único. Vai. Cai, 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 cai. Cai. Aí, caiu. Nossa, velho. Meu Deus, cara. É minha vida, mano. Tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado aqui. Matar os esqueletinhos de flecha que enchem mais o saco do que os zumbis, né? Ainda bem que os esqueletos morrem na hora, né? Não são que nem os zumbis que são meio que imortais, né? Se você não dá muito dano neles, caralho, moleque. Minha vida, mano. Aí se lascar, fio. Morre você também. Aí, ó. Vai dar a puta. Mano, eu vou morrer. Vou nada. É só a gente se concentrar aqui. Eu sei que tô com pouca vida. Mas dá certo. Ainda bem que eu defendi esse ataque, velho. Acho que eu ia levar muito dano, velho. Aí, invadiu. Todo mundo vai perder a cabeça. Aí eu amasso todos. Vem cá. Ixi, você vai voar longe, hein? Eita, cuzão. Nossa. Oita porra, velho. Se fodeu. Vem cá, você também, ó. Como eu falei pra vocês, não morri. Mas tô com pouquíssima vida. Mas a gente vai recuperar ele daqui a pouco, então... Nem se preocupe. Só se você morrer, né? Aí ele não tem a chance. Beleza. Vem cá. Vai. Eita porra, o bicho quebrou tudo ali na parede, velho. Enfim, agora é só pular aqui com cuidado. Derrubar esse filho das putas. Ou matar. Não sei que sabe. E ali tem uma coisa interessante, galera. Ele tem o sejano, né? O serrano. E ali tem um baú, ó. Não tem como a gente pegar agora. Só depois. E tome cuidado pra não esquecer, galera. Quando vocês... Porque é na volta que a gente vai pegar ele, mais ou menos. Não. Quando a gente estiver indo pra um lugar, a gente vai ter que ir rápido, entendeu? Mas daí vocês tem que... Não pode esquecer desse baú, beleza? Bom, galera. Eu acho que quando a gente abrir aqui, acho que vai ter o castor ali do outro lado. E... Bom, eu sei que o vídeo tá meio curto, mas eu já vou terminar por aqui. Beleza, pessoal? Porque se eu não me engano, acho que aqui, quando a gente abrir, a gente já vem de... Não. Não sei se eu paro por aqui o vídeo. Porque senão o outro vai ficar muito longo. Acho que eu vou prosseguir um pouco mais. Aí depois eu paro. Beleza? Vamos nessa. E aí, castor, mano? Quanto tempo, mano? Então vamos nessa, galera. Vocês pulem aqui. Então vamos nessa. Ele falou que os nossos aliados estão atrás dessa porta. Então vamos lá. A gente pega aqui essa vida. Ainda bem que tem vida aqui. E aqui a gente pula aqui. Vai ter mais um baú com o Delcocio. Ah, acertei. A gente pega ele aí. Nossa. Quase que eu caio, velho. Agora vamos. Agora vamos nessa aqui. Seguindo nosso amigo castor. Ah! Não. Mano. Como você é burro. Eu tô falando... Que eu sou burro pra fazer essas coisas, velho. Caralho, mano. Como é que pode, velho? Vamos nessa então. Tem que pegar de novo se você morre, beleza? Porque senão o baú... Meio que não conta se você morreu, entendeu? Nossa, se eu morrer de novo eu me mato, velho. Nossa, eu julava que eu ia cair, velho. Eu ainda vi que eu consegui. Então vamos nessa. Eita, porra. Calma aí, cara. Tá com medinho, filho? Bom, vamos nessa. Vamos aqui pegar a vida. E agora a gente tem que enfrentar alguns esqueletos. A gente voltando aqui no mesmo lugar que a gente tava na parte 7, né? Tem aquele canal de Troia, né? Só que agora tá todo destruído ali, né? Muito louco, mano. Muito louco. E então agora... Não enfrentem eles assim desse jeito. Porque vai ter uma coisa meio interessante aqui. Se vocês vêm pra cá... Caralho. Se vocês vêm aqui pra esse local. Subam aqui. Aqui vai ter um George Aquimates. Já peguem aí. E olha... Eita, quase que eu não pego. E olha o que vai ter aqui dentro desse baú, velho. É uma poção de invisibilidade. Pega aí. Você vai ficar invisível e simplesmente os inimigos não vão te ver, cara. Simplesmente. Então, né? Já sabe, né? Caralho. Espero também usar o fogo aqui, ó. Olha como fica da hora você invisível com o fogo, mano. Muito louco, mano. E os inimigos simplesmente não te enxergam, tá ligado? Eu não ia usar essa magia aqui, né? O fogo aqui, mas tudo bem. Foda-se. Tem que usar mesmo. O que tem de sobra. Vamos nessa. Muito louco. Eu tô invisível ainda, ó. Ele simplesmente não te vê, mano. Ah, se você tá invisível, quem que vai te ver, né? Nossa. Mosquei agora, hein? Agora já era. Ela acaba rápido essa poção, mas tudo bem. Muito legal, velho. Pega aqui mais alto. Nossa. Vadia. Esqueleto vadia. Vem cá, vem cá. Morre aí também. Nossa. Recuprei o poder. Consegui. Certinho, mano. Vamos nessa. Nossa, sobrou um aliado meu. Tirando o Castor, né? Que não morre nunca, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos nos reunir com os Spartanos. Bom, aqui agora tá liberado, só que não vai ter nada ali, né? Porque eu achei uma cagada ali. Mas tudo bem. Unidade em marcha. Vem, então. Vem, vem. Vem. Ó, ó, ó. Aê, fio. Aqui é o arco do poder, cara. Pega, 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 pega. Pega. Aí, recuperamos tudo já. E matamos todo mundo. Bom, ali vai ter um monte de ninja, cara. Meu Deus do céu, cara. Vai ter muito ninja aqui. Era bom que vocês tivessem deixado alguns carinhas vivos, né? Mas tudo bem. Aí, já morreu. Só tem eu e o Castor agora, mas tudo bem. Que se foda, a gente já... Nós dois já somos o suficiente, né? Vamos nessa. Só matar os ninja aqui. Tô falando que essa lança de Aquiles é muito boa, velho. Eu podia usar uma magia pra um inimigo só, né? Um ataque único agora. Eu uso. Vamos usar, vai, então, vai. Só pra mostrar pra vocês. R2 e X. Se liga. Você simplesmente queima o inimigo, né? É um pouco igual a esse aqui, o da... Da... Da espada de Atena. Só que em vez de você dar choque, você dá... Dá fogo, né? Você queima o inimigo. Bom, pessoal. Agora sim. Agora, acho que agora sim eu paro o vídeo, né? Porque a parte que vem, a gente vai fazer dois capítulos. Porque o outro capítulo... Tipo, a gente vai terminar esse capítulo, né? Eu acabei de fazer metade dele. Aí, depois, a gente vai ver pro outro capítulo. Porque o outro capítulo, depois desse, vai ser só um boss. E, tipo, o capítulo inteiro vai ser só um boss. A gente vai demorar, tipo, no máximo, uns 3, 4 minutos pra matar ele. Aí, eu vou fazer dois capítulos em um só vídeo, beleza? Tipo, a outra metade desse aqui e o outro que vai ser só um boss, beleza? Então, essa alavanca que eu posto no vídeo que vem, pra gente poder continuar, beleza? Então é isso, pessoal. Por isso que vocês tenham gostado, não esquece de deixar a sua avaliação, que eu cani marcar como gostei. Até pegar uns 40 likes no vídeo. Vai 35, tá ótimo pra mim, né? E é isso, galera. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Me acompanha todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Eu sou no Facebook, pessoal. Faça parte do nosso gangue. Seja um nozudo. E... É isso, galera. Se inscreve no canal todos os meus parceiros, que eu sempre deixo aí na descrição. E lá nos canais de destaque, né? No meu canal. Então é isso, pessoal. Até a parte 10, né? Parte 10? É isso. Até a parte 10, que é a parte que vem. E abraço pro Long Gamer, galera. Falou! E aí